Denúncia agora que vem da região norte do nosso estado, tá? Pacientes gravaram um vídeo e disseram que uma ambulância de Acaraú estava levando pelo menos nove pessoas. O Matheus Ferreira apurou toda essa história direitinho e conta pra gente as informações ao vivo. Oi Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Oi Thaís, boa tarde a você, ao Leal, boa tarde a todos. É isso, nós temos esse flagrante, esse vídeo feito por moradores, pacientes da cidade de Acaraú, aqui na região norte do Ceará, que mostra de fato nesse vídeo toda essa situação. Olha só, nove pessoas, nove pacientes dentro de um compartimento bem pequeno, apertado, dessa ambulância da Prefeitura Municipal de Acaraú, no Baixo Acaraú, aqui nessa região norte. Realmente esse vídeo foi feito ontem, segundo moradores, eram mães, crianças, crianças dormindo nos colos das mães ali, todos apertados, amontoados, nesse espaço muito pequeno. Nesse caso, essa imagem gerou muita revolta, claro, indignação de moradores que foram transportados nessa situação aí, todos eles em cima do outro, amontoados nesse espaço bem pequeno dessa ambulância. Esse vídeo gerou muita repercussão na região norte de ontem para hoje, e nós hoje pela manhã fomos atrás de uma resposta da Prefeitura Municipal. Eles ainda não enviaram a nota mais detalhada, mas já anteciparam que o motorista foi quem teve essa brilhante ideia, entre aspas, porque realmente não dá para fazer essa situação aí, né? De colocar todos os pacientes dentro dessa ambulância pequena, essa mini ambulância, na cidade de Acaraú. Nesse vídeo, eles inclusive relatam toda essa revolta. Vamos acompanhar. Queremos, prefeita. Eu sei que talvez você não esteja sabendo. São dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Nove pessoas dentro de uma ambulância, mini ambulância. Isso aqui é um descaso muito grande com o povo de Acaraú. Todo mundo dentro da ambulância, de uma mini ambulância, indo para Sobral. Mas aqui, daqui a prova. Daqui, ó. É, com certeza um descaso muito grande com as pessoas, moradores, com a saúde mesmo na cidade de Acaraú. Esse percurso de Acaraú para Sobral é distante, é por uma BR, inclusive com muitos buracos. Imagina passar cerca de uma hora e meia, de uma hora de viagem dentro dessa ambulância apertada, nesse compartimento bem apertado, com muitos buracos nessa estrada, nesse acesso de Acaraú para Sobral. Realmente é uma situação bem preocupante. Sem falar ainda do calor que as pessoas passaram nesse trajeto de Acaraú para Sobral. Como eu vim falando, a prefeitura disso já antecipou, inclusive, por ligação hoje mais cedo, eu falei com a secretária de Saúde lá de Acaraú, ela disse que esse motorista vai ser desligado, inclusive, da prefeitura desse cargo de funcionário público, de motorista municipal, porque ele teve essa ideia realmente que foi nada brilhante, né? Melhor falando, nada brilhante essa ideia dele de colocar todos os pacientes amontoados nesse espaço muito pequeno dessa ambulância. mas que também já adquiriram recentemente algumas novas ambulâncias, novos equipamentos para a cidade de Acaraú para atender toda essa demanda do município, que somente foi a ideia dele, ontem, é à tarde, colocar todos os pacientes nesse veículo municipal. É um caso bem preocupante. O fato é que de lá de Acaraú até Sobral, eles percorreram aí mais de uma hora e meia de viagem, com muitos buracos na estrada, nesse local bem apertado. É um caso realmente que causa muita indignação. Thaís, Leal? É, Matheus, mas tem que ver também se esse motorista não foi orientado por um superior, ou enfim, orientado a fazer isso, levar essas pessoas, enfim. Claro que a investigação está só começando e deve ser, de fato, o que deve ser feito, né? Uma apuração rigorosa, porque de fato é algo impressionante. A imagem fala por si só, né? A pessoa que filma quase não consegue filmar ali de tão apertado que estava. Um descaso, de fato, com essas pessoas e com a saúde pública. Obrigada, Matheus.